Em 24 de setembro, o Príncipe Imperial do Brasil, Dom Bertrand de Orleans e Bragança, teve a grata satisfação de visitar o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva e Colégio Militar de São Paulo, Solar dos Andradas, na capital paulista. Onde, atendendo ao gentil convite do Coronel Maurício Máximo de Andrade, proferiu palestra intitulada O Passado Imperial do Brasil, para os alunos daquela destacada instituição do Exército Brasileiro. Com o objetivo de despertar naqueles jovens militares, o interesse pela história do Brasil, bem como elevar sua moral e seu espírito patriótico. Dom Bertrand discorreu sobre a vigência da monarquia em nosso país. Tratando de modo particular do longo reinado de seu magnânimo trisavô, o Imperador Dom Pedro II, cuja boa obra, na condução dos destinos públicos da nação, se faz sentir até os dias de hoje. Ao fim da sua exposição, o príncipe foi longamente, entusiasmadamente aplaudido por todos os presentes.